Então, caras, é o seguinte, nós estamos indo lá pra São Paulo, no estúdio do Tadeu Patola. Se você não sabe quem é o Tadeu Patola, você deveria saber, cara, porque ele é um cara muito... Põe no Google. Põe no Google e você vai saber. Por causa dos caras dos meus amigos da máfia, eu vou conhecer um cara que eu admiro muito, que é um puta produtor. Ele só produziu seis CDs do Charlie Brown Jr. É só disco de ouro, só... Então é isso aí, seus cuzão. Tré. Pô, deixa eu ver. O que você tá fazendo aí, Ricardo Pereira? Mano, eu tô tentando encaixar... Você tá filmando o clima? Mano. Oh, oh, oh. Ai, caramba. Mano, o bagulho vai aparecer aqui, não é? E aí, chapa? Olha lá, chapa. E aí, chapa? Vontade faz e se consome, arte de mostrar os dentes, alegria dos homens, saudade criase vai embora. Não que esteja diferente, só não vou me acostumar com o que, pra você é normal agora. E não foi por deslente, por cada detalhe eu prezo, vejo antes é o segundo, o presente traz o fruto, futuro em notas, pra mostrar pro mundo o que seguir em frente. Tem uma reunião, na segunda-feira, na terça criação, quarta-feira mando um free, depois da sessão. E saio bem relaxado, fortalecendo a visão, a fita é discordar do roteiro. De nota sempre cheio, mudei meus passos, pisei com novas, com novas trilhas no meio, apreciei, mas o silêncio que fora dele eu me perco. A liberdade não se compra, deixa-me em versos pra amenizar, fiquei um bom tempo, trancado em casa, alguns diziam panguã, o triadista vatrampã. O que é que é? Cadê esse pucinho? Esse aqui é o que sai pucinho. É então, eu tô achando que eu vou mudar na base. Você vai ficar cheirando os outros, cara? Ei! É! Olha lá, olha lá. Olha lá. Os agregantes. E aqui, ó. E aqui, aqui. Não, ela até aqui. Eu vou cortar aqui. Corta, deixa oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não, ela tava super soledada. Se chegar, agora ela fica assim. Ela ficou doidona. Ela fica doidona. Ela fica doidona. É, porque fica eu e ela aqui. Vou lá. E o que é que tá saindo do sol. Se o volume está tudo aberto, tudo no palco? Tudo no palco Aqui é o grave É passivo esse palco Passivo O que tem? Oco ruído Pelo livro que está aqui Não tem muito raio Pegar lá não Tchau 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 Tchau